A decisão em tomar a vacina do coronavírus, ela partiu de uma conversa com o meu obstetro, o doutor Otto, que na época, que foi em fevereiro, eu estava na linha de frente, eu sou médica do Poço de Saúde de Tubarão, do município de Tubarão, então a gente viu na época o benefício em estar realizando a vacina. Foi feita a Coronavac, que é de vírus inativado, e foi realizada no terceiro trimestre, que é onde o bebê já está formado, então os riscos diminuiriam ainda mais. Quando a gente recebeu a notícia, depois que eu ganhei, que o Henrico veio imunizado, foi uma emoção muito grande, tanto para mim como para o meu marido, e eu não sei se é um caso inédito no Brasil, mas eu tinha visto em fevereiro só um caso que foi nos Estados Unidos. Então isso incentiva ainda mais as pessoas, as gestantes, a estarem realizando a vacinação, porque, como se diz, é uma dose de esperança.